O Fatomaringá.com hoje é aqui no centro da cidade, na avenida Horácio Racanello, na sede do Procon. Eu estou em companhia do diretor, que é o Flávio Mantovani. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março, se encerra hoje a Semana do Consumidor. O quanto é importante essa semana e quais são os desafios e a proposta da Semana do Consumidor? Pois é, a gente tem a Semana do Consumidor, então o Dia Internacional do Consumidor foi dia 15 de março, antes de ontem. É claro que esse fato do Dia do Consumidor surgiu lá nos Estados Unidos há 40 anos atrás, mais ou menos, quando o John Kennedy, o então presidente, fez um discurso sobre o direito dos consumidores. E isso marcou uma história muito grande, porque até então nenhum político famoso ou nenhum líder de Estado havia falado sobre esse direito dos consumidores. Então por isso que nesse dia 15 é comemorado esse dia. Obviamente que o comércio utiliza isso para fazer promoções e tal. E nós aqui do Procon utilizamos essa semana, nesse dia específico, para poder orientar o consumidor dos seus direitos. E lembrar que no dia 11 de março foi o dia que entrou em vigência o Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa lei, que ela rege todas as relações de consumo entre as empresas, fornecedores de serviços e produtos com os consumidores. É interessante dizer que de todos os países do mundo, apenas 54 possuem uma legislação que fala do consumidor. As demais não têm. Então você veja bem, antes do Código de Defesa do Consumidor ser instituído, se você tivesse um problema de consumo, por exemplo, você não tinha nem para quem reclamar, tinha que ser Código Civil, Ação na Justiça e as coisas pequenas do dia a dia. É obviamente que as pessoas não procuravam a justiça e ficavam por isso mesmo. Então essa é a importância dessa Semana do Consumidor. E é claro, o Procon fez diversas ações. Na segunda-feira agora fizemos uma palestra muito grande na UAB com vários advogados falando sobre os consumidores. Tivemos também a entrega em várias empresas do selo Empresa Amiga do Consumidor, que é um projeto de lei, inclusive, que foi da época do então vereador Ulisses Maia, e hoje o prefeito municipal colocou isso para poder rodar e a gente colocou, obviamente, para poder rodar. Então as empresas receberam isso. Tivemos ações no centro da cidade de Maringá, nos bairros da cidade de Maringá. Fizemos várias palestras em shoppings, inclusive, para os lojistas, explicando das boas práticas para os consumidores. Fizemos aqui, no dia 14, um evento muito bacana, com bares, restaurantes, pais, mães e crianças, sobre a manobra de Raimlich. E aquela manobra que é da desobstrução das vias aéreas. Enfim, o PROCON teve muita ação bacana e hoje, sexta-feira, a gente está fazendo uma coleta em 12 pontos da cidade de Maringá para a gente ver qual é a qualidade da água que o Maringaense está tomando. Via de regra, quem fala que a água de Maringá é boa é a própria Senepar. Então nós contratamos através de uma parceria com a AB, e nós é que estamos pagando, a Alberão solicitou, uma empresa, um laboratório terceirizado, e hoje estamos procedendo a 12 coletas de água na cidade de Maringá para ver se a água de Maringá tem agrotóxico, se ela está boa para o consumo, se não está. Então é essa semana bem concorrida. E é um balanço bastante positivo, então a Semana do Consumidor em Maringá. Bem positivo, né? Muitas pessoas aqui, o PROCON quando vai para a cidade, por exemplo, quarta-feira agora a gente teve o PROCON do Povo, que é no terminal toda quarta-feira. Mas como foi especial essa quarta-feira, nós tivemos uma parceria com a ASIM, por exemplo, então a gente fez levantamento SP6 Serasa das pessoas sem custo algum, as pessoas puderam saber se estão com nomes surdos, se não estão. Então a gente fez uma parceria também com a OAB, a OAB mandou os seus advogados para cá para poder orientar a população sobre os seus direitos. Então é uma parceria muito importante que nós fizemos com a OAB. O atendimento do PROCON junto às pessoas aqui no terminal, fizemos o não perturbe, quando a pessoa recebe muita ligação de telemarketing, fizemos esse bloqueio através do cadastro não perturbe para as pessoas. Fizemos conscientização para os idosos com o panfleto especial que foi feito, porque toda venda que se fala de empréstimo consignado não autorizado, que fala de internet, via de regra, quem mais sofre com isso são os idosos, nós fizemos um material justamente só para isso. Agora, Flávio, os abusos existem muitas vezes até mesmo, porque muita gente ainda, vamos dizer assim, ignora um pouco a existência do PROCON e deixa de procurar o órgão achando que não resolve. Mas as estatísticas mostram o próprio contrário, que é muito importante a presença de um órgão que fiscaliza e que coíbe esse tipo de ação. Pois é, o PROCON resolve muito. A gente tem alguns dados aqui, por isso que a gente foi para o terminal e para a casa das pessoas, porque a gente tem alguns dados dizendo o seguinte, das pessoas, por exemplo, que sofrem algum tipo de, que são lesadas no direito bancário, por exemplo, você tem aí 20 a 30% que procuram o PROCON, o resto paga a conta. Tem gente que recebe boleto em casa que nem dela não é e paga o boleto que não é dela. Então as pessoas precisam se conscientizar, que não é pelo valor, né? Se você está sendo lesado com uma cobrança de 100 reais, 200 reais, 50 reais, não vá pagar essa conta. Quando você paga essa conta, você estimula que a empresa que faça aquilo errado, quer para que possa fazer mais vezes. A denúncia interrompe o ciclo? A denúncia interrompe o ciclo, é bem isso, né? Então as pessoas têm que se conscientizar. É a mesma coisa quando eu faço aqui das pesquisas de preço. Toda semana a gente faz pesquisa de preço de combustível, gás de cozinha, agora estão fazendo fraldas para crianças, leite e fórmula para criança. Enfim, são N produtos que o PROCON faz pesquisa. Quando você compra no mais barato, aquele que vende mais caro, ele para de vender. Aí ele é obrigado a baixar o preço também. Então essa autorregulação através de multas, através de você comprar no mais barato, através de vir até o PROCON e buscar o seu direito, isso é essencial para o mercado. Quando você tem, por exemplo, um direito, se alguém vai lá e bate no seu carro, senta com a ação na justiça, aquele direito é só para você. Agora quando você vai no PROCON e vai através disso falar de uma empresa que está fazendo alguma prática abusiva com o consumidor, isso é para todos nós, serve para mim, serve para você. Então é interessante que as pessoas, é necessário que as pessoas vão até o PROCON e possam vir, ser atendidos. Só para você ter uma ideia, aqui no mês de janeiro fizemos 1.143 atendimentos. Então dá uma média diária de mais ou menos 50 processos feitos de 70 atendimentos. Então a cada 70 pessoas que entram aqui no PROCON, 50 acabam fazendo o processo. Então o processo é o seguinte, ou a pessoa tem o seu dinheiro restituído, ela para de receber aquela cobrança que não deve, a gente consegue fazer uma mediação com a empresa, seja banco, telefonia ou qualquer outro tipo de serviço na cidade, a gente resolve o problema. E na pior das hipóteses, quando você vem para cá, a coisa é muito séria, o PROCON não consegue resolver porque a empresa não dá bola, se é uma empresa grande, sei lá. Na pior das hipóteses, você sai daqui com um documento formalizado, o PROCON vai multar essa empresa e você pode no juizado entrar com uma ação de indenização, porque o documento do PROCON é válido, ele prova que aquela empresa agiu de maneira errada. Então venha até o PROCON. Então, e você falou de uma coisa muito importante, a fiscalização do PROCON. Muitas vezes a gente vê redes de supermercados sendo multadas, postos de gasolina, e essas multas acontecem, realmente elas são pagas. Muitas vezes a gente vê também que acontecem algumas negociações entre prefeitura, PROCON e quem foi multado. É, o PROCON não quer multar ninguém, ele quer que as empresas ajam de maneira correta. Então a ideia nossa não é multar ninguém. Então por isso que o PROCON tem diversos mecanismos. Quando se multa uma empresa, a pessoa pode vir fazer um termo de ajustamento de conduta e diminuir a multa, a pessoa pode ser orientada e parar de fazer aquela prática que ela está fazendo. A gente não quer multar ninguém. A multa, em último caso, quando a empresa realmente fez um abuso ou algum crime contra o consumidor, ela vai levar uma multa, mas a gente sempre tenta orientar. Por exemplo, uma ação no shopping de ontem lá, várias lojas sem preço na vitrine. Isso já cabe multa do PROCON e a multa, ela chega até a 35 mil reais por falta de preço na vitrine. Só que o que nós fizemos? Fomos lá, juntamos todos os lojistas, fizemos o material informativo, fizemos uma palestra. Então a gente quer orientar. Agora, obviamente, depois de orientado, se a empresa continuar com essa prática, ela é multada. Postos de combustível. Há muitos postos, alguns postos na cidade colocando o preço de aplicativo na placa principal. A pessoa vai abastecer, quando vai pagar o preço é maior. E isso leva à multa. Por quê? Porque as pessoas já foram orientadas, já foram conversadas. E outra, a orientação, ela é algo que o PROCON gosta de fazer, tá? Mas a legislação, ela não obriga que o PROCON faça orientação para a empresa, porque toda empresa tem a obrigação de saber da sua legislação, né? Que legal. Orientação. Nós estamos aqui na frente do PROCON. Vou convidar o diretor, por favor, vamos entrar. Aqui você chega, ó. Primeiro atendimento acontece aqui, né? E depois a pessoa é encaminhada para uma segunda parte. Vamos lá, vem comigo. Vamos explicar. Para aquela pessoa, Flávio, que não acredita no trabalho do PROCON, né? A pessoa chega aqui, ela é atendida. Como que funciona? Pois é, ela vem aqui para o atendimento. Primeiro ela passa uma triagem aqui na entrada. É bom dizer para as pessoas, tem gente que chega braba aqui no PROCON, que não traz nada e não consegue ser atendida. Então você tem que ter o seu documento pessoal, trazer junto com você, um comprovante de residência para falar que você mora aqui em Maringá e trazer as provas de que você foi lesado. Exemplo, ah, fui numa loja, não quiseram, comprei pela internet e a pessoa não quer devolver. Você tem que trazer para cá um comprovante de prova, um print se foi online, uma nota fiscal se a compra foi feita de maneira presencial e reunir as provas que você tem para você trazer. Passando ali pela recepção, você vai ficar aqui na espera, né? E aqui na espera as pessoas vão ser atendidas nos guichês aqui. Aqui no PROCON a gente demora um pouco para fazer o atendimento, porque não é igual uma agência bancária que você sentou, sacou o dinheiro e vai embora. Aqui no PROCON o atendente quando fala com uma pessoa, ele senta, pega os documentos, faz cópia dos documentos, entende todo o caso, faz uma petição inicial como se fosse um processo judicial, ele é administrativo, mas é um processo inteiro feito, entra em contato com a empresa para tentar resolver, então esse atendimento aqui ele é demorado. A pessoa quando senta aqui no PROCON, ela vai ficar um pouco, por quê? Porque tem que juntar papel, fazer tudo, né? Então aqui os nossos estagiários sobre a coordenação do Leonardo vai fazer toda a sua documentação. Eu vou mostrar para você como é que funciona, né? Depois que ela passou por esse período aqui, geralmente a gente consegue resolver aqui, tá? A gente consegue resolver aqui nesse local, aqui os atendimentos do PROCON. Quando isso não se resolve, ele vira um processo, aí sobe lá em cima, lá em cima do PROCON, você tem a primeira instância, depois você tem a segunda instância, ali naquele canto ali nós temos as salas de audiência, né? Então ali os advogados podem sentar com as pessoas, as empresas, e se tiver alguma divergência, falar o cara não comprou aqui não, comprou, não comprou, então vai ter uma audiência de conciliação, assim como você tem no fórum, para as duas partes sentarem, conversarem e chegarem a um entendimento, né? Tudo isso, depois que é feito, inclusive nós temos o call center ali que faz as ligações, que recebe as demandas via 151, tudo isso aqui não resolveu, virou o processo, então vai lá para cima, essa empresa vai ser autuada. Então todo esse procedimento do PROCON, ele está aqui para te atender. Então não custa, vai contratar uma empresa grande, caso de formatura, por exemplo, a gente ouve um pepino lascado aqui esses dias, né? Se as pessoas estivessem vindo aqui no PROCON, ligado no 151, falaram, olha, essa empresa, ela tem muita reclamação no PROCON, aqui ela consegue tirar uma negativa. Então é uma contratação grande, coisa de 500 mil reais, um milhão de reais, você não vai fazer uma contratação de uma empresa de fora, de um volume desse tamanho, sem você antes puxar a ficha dessa empresa para saber se ela tem reclamações ou não. Então o PROCON faz esse trabalho também. Então procure a orientação do PROCON antes de fazer qualquer negócio. Certo, é muito importante mesmo, fazer qualquer negócio. Agora até a nível nacional saiu um caso aí das criptomoedas, né? Que envolve Maringá também, né? Uma situação bastante delicada. Nesse caso, o PROCON tem algum poder? Ele pode fazer alguma coisa se tiver uma pessoa da cidade lesada nesse processo? Pense, uma pessoa da cidade for lesada, foi lesada com isso. E ela tiver o CNPJ da empresa e os dados da empresa, ela pode fazer uma reclamação aqui no PROCON, mas é muito importante dizer que empresas que vêm de fora, outro país, CNPJ esquisito, você não consegue encontrar uma sede fixa, você geralmente faz compra pela internet em empresa que você nunca viu na vida, que não tem uma sede, você não tem uma comprovação, não tem nada, é golpe, né? Você vai entrar, entra aqui nesse negócio aqui porque você vai ter um lucro de 5, 10, 15, 20%. O mercado, os bancos que tem aqui, que são os bancos que a gente conhece, bancos físicos, o rendimento de aplicação é 1%, 1,5%, passou disso, é altamente arriscado. E não existe lucro de 10%, 30%, só o agioto que ganha isso, né? Então, se você está lá, eu vou investir todo o meu dinheiro aqui que eu vou ganhar 10% depois, é igual o golpe do Pix, tem muito golpe do Pix aqui que a pessoa coloca na internet, deposite 400 reais que daqui 20 minutos esse dinheiro vai render e nós vamos te devolver outro Pix com 1.200 reais. Tem que ser muito ingênuo para cair num troço desse, né? E se acontecer, venha no PROCON. Se a empresa fixa não tiver CNPJ, não tiver cadastro, não tiver bens a bloquear, não tiver bens a pagar, não tiver nada, infelizmente nem aqui e nem na justiça não consegue fazer nada. Última pergunta, há serviços que não são da jurisdição do PROCON, por exemplo, aluguel ou alguns outros casos, né? Que acabam sendo enviados também, vocês acabam dando orientação para as pessoas ou a tribunal de pequenas causas, sempre tem um modo de encontrar o caminho, né, Flávio? Tem, então quando o serviço não é da PROCON aqui, a gente encaminha para o juizado especial, então a gente faz todo o encaminhamento, notifica certinho e manda para lá. Aluguel é um caso específico, então o aluguel é feito entre a pessoa e a pessoa que alugou, então não tem uma relação jurídica com o CNPJ, né? Então, de repente, ah, eu tenho lá, aluguei uma casa com a imobiliária, mas estou tendo um problema com a imobiliária diretamente, se você é cliente da imobiliária, aí tudo bem, né? Então tem algumas nuances aqui que a gente tem que entender antes de vir até aqui o PROCON, mas nós atendemos todos os casos, né? Então, por mais que não seja aqui, aqui a gente vai te atender, vai registrar e vai te orientar aonde você tem que ir. Muito bem, obrigado pela sua atenção e esclarecimento sobre a função do PROCON, vamos convidar as pessoas a vir, se você se sentiu lesado, consumidor, venha até o PROCON. Pois é, venha até o PROCON, né? Agora você acompanha essa matéria completa aqui, ficou legal, hein? Você pode vir aqui ao PROCON na Horácio Ricanello, esquina com o Erval, todos os dias, agora você fala, ah, mas eu não vou no PROCON, eu quero ir no PROCON do povo. Tá bom, então é quarta-feira no terminal, você entra no ônibus, você cai aqui no terminal, é atendido, monta no ônibus de volta e volta para casa. Se você tem algum tipo de dificuldade de mobilidade, você é uma pessoa acamada, de repente com câncer, você é um tetraplégico ou alguém que tem alguma dificuldade de mobilidade e vira até o PROCON, você pode ligar no 151, fazer o agendamento que a van do PROCON e a equipe do PROCON vai atender você na sua casa. Muito bem. Com Flávio Montovani, diretor do PROCON, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Obrigado. Obrigado.